Beleza, galera? Vamos de fração mista hoje? Vamos fazer essa multiplicação aqui entre frações mistas. Olha só, como é que vamos resolver isso aqui entre frações mistas? Vamos pegar aqui, ó, assim aqui. O denominador continua sendo o mesmo. A gente repete o denominador. O numerador que aí já é diferente. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos pegar esse 4. Vou pegar o 4 aqui, ó, multiplicar com o denominador e depois somar com o numerador. Como é que vai ficar aqui, ó? 4 vezes, ó, vezes 12 mais 7. Vou botar o denominador, é o mesmo. Multiplicado, aqui é a mesma ideia, ó. Temos uma fração simples. Essa aqui é o desenho de uma fração simples. Tem uma fração normal aqui, 7 dividido por 12. E tem mais um número aqui do lado, ó. 2, uma fração normal, 2 dividido por 5. E o número aqui do lado. Isso é uma fração mista. Beleza? Então, vamos lá. Vamos repetir aqui o denominador. E fazer a mesma ideia, ó. Somar. Vou botar aqui. De azul mesmo. Somar aqui, ó. Vamos somar aqui. Somar aqui. Soma com o numerador. E multiplica com o denominador. Aí vai ficar 2 vezes 5. Aí vai ficar 2 vezes 5. Mais 2 vezes. Mais aqui. 2. Mais 2, ó. Pegar esses 2 aqui, ó. Que tá aqui. Somar com o denominador. Com o numerador. Ficou desse jeito aqui. Aí como é que fica aqui, ó. 4 vezes 12, mais 7. 4 vezes 12, ó. Vamos colocar aqui tudo devagar aqui. 4. 4 vezes 12. 48. Mais 7. Dividido por 12. Vezes, ó. 2 vezes 5. 10. mais 2. Dividido por 5. Ficou dessa maneira aqui. Vamos aproveitar aqui embaixo. 45 mais 7. 55, né? 48 mais 7. 55. Dividido por 12. Vezes. 10. mais 2. 12, né? Dividido por 5. Mas como é que vai ficar com essa continha aqui, ó? Nós temos uma conta aqui. 55 vezes 12. Dividido por 12. Nós já podemos fazer aqui direto, ó. 12 dividido por 12. 12 dividido por 12 é 1. Então podemos cortar, ó. 12 dividido por 12 é igual a 1. Aí vai ficar 55. Dividido por 5. 55 dividido por 5. É igual a 11. Então a multiplicação entre essas frações mistas é igual a 11. Lembrando que a representação de uma fração mista é assim, ó. É uma divisão aqui, ó. Temos uma divisão. 7 dividido por 12. O número aqui do lado, ó. 2 dividido por 5. Uma fração com o número aqui do lado. Então essa multiplicação é igual a 11. Lembrando que o denominador, ó. Quando a gente resolveu uma fração mista, o denominador continua o mesmo. O que vai mudar vai ser... O denominador continua o mesmo. O numerador, o numerador que vai mudar. Então aqui nós vamos pegar esse número, multiplicar pelo denominador e somar com o numerador. Beleza, galera? Um forte abraço. Fui!